Música Meus amigos, no próximo mês completa um ano que os moradores do bairro Aeroporto Velho ouviram uma promessa, né? Receberam um ofício da Prefeitura de Rio Branco informando que três ruas seriam pavimentadas lá no local. Só que até agora essa promessa não saiu do papel. Eles estão chateados, né? Resolveram recorrer à produção do Gazeta Alerta. É mais uma bronca da comunidade. Quem foi lá, hein? Foi a Gisleine Vidal. Foi lá e vai mostrar a situação? Põe aqui na tela pra mim. Nós viemos aqui pro bairro Aeroporto Velho pra falar de uma rua que está numa situação muito delicada. Os moradores, há mais de 35 anos, esperam que este aqui, que é chamado de Beco da Solidão, receba um tratamento mais justo para que os moradores também tenham direito ao acesso, o ir e vir de uma forma digna. E a gente já conversou com os moradores, já viu um pouco da situação aqui e realmente esse nome, ele é bem específico mesmo, Solidão. É muito triste a situação aqui desses moradores. Eles se reuniram aqui, cerca de 20 famílias moram aqui nesse Beco pra pedir o direito deles de uma rua com saneamento básico, de uma rua digna. É isso mesmo, Eladio? Nós estamos aqui pra reivindicar o direito que nós temos de morar numa rua, pavimentada ou tijolada, como qualquer outro cidadão. Aqui moram pessoas de bem, aqui moram pessoas necessitadas que precisam de ajuda dessa rua pra ser feita, né? Pra que nós possamos entrar e sair com nossos donativos de alimentação, nossas feiras. Aqui não tem nem como entrar quase nem de bicicleta. No inverno aqui pra você sair, um doente aqui tem que ser em cadeira de balanço ou no braço, porque não tem condições de entrar nada aqui nessa rua. A dificuldade já está posta nesta situação. E vem outras. É cheia de buracos, não tem onde o esgoto ser despejado, a água é servida das residências, enfim. Os trabalhadores que fazem o serviço de coleta de lixo precisam descer aqui a pé pra recolher o lixo, porque não passa carro. Quer dizer, os moradores não têm direito nem, inclusive, de ter um veículo de quatro rodas. Só a bicicleta e moto passa aqui com muita dificuldade. E tem outra situação também, que são as pessoas que ficam doentes, que não podem, inclusive, ser levadas pelo veículo do SAMU, porque também não passa aqui. Vocês já tiveram até situação de pessoas serem levadas em maca de lá de baixo. Várias pessoas aqui, aconteceu isso. Tem um cidadão que caiu de uma laje aqui, a gente trazia ele numa cadeira de balanço, pegava quatro pessoas e levava até a estrada ali pra pegar o carro pra levar pro hospital. Outra pessoa faleceu, foi velada em outro local, porque não teve como trazer pra cá no inverno, tava muito chuvoso e não dava condições de trazer mesmo. O que eles falam de escaso? Esse documento que o Eladio tem na mão é um documento da Prefeitura de Rio Branco, de 13 de maio, datado 13 de maio de 2013. E aqui, a Prefeitura está comunicando à comunidade aqui do Beco da Solidão que em agosto de 2013 o local seria contemplado com pavimentação. Quer dizer, vocês estão fazendo aniversário já com esse documento aqui, né? O Beco já tá fazendo aniversário. Tá completando aniversário e ninguém apareceu aqui pra fazer nada. Aqui é esgoto a céu aberto, a rua não tem condições de tráfico e é assim. Bom, e nesse documento também informa que as ruas ou becos ou travessas, enfim, Salgado Filho e São Cristóvão também seriam contempladas há um ano atrás com a pavimentação. Então, com a palavra, a Prefeitura de Rio Branco. Prisleine Vidal para o Gazeta Alerta. Olha, o que deixa a gente mais indignado numa situação dessa não é nem o abandono, não é a rua sem asfalto, não é a falta de infraestrutura, porque isso revolta. Mas o pior de tudo é a promessa não cumprida, meu irmão. É a cara de pau de chegar lá, falar bonito, assinar papel, tirar foto, botar na mídia e no fim das contas tá aí, ó. Aí é de lascar, meu irmão. Aí é de lascar. Música 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 Música